Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Você vai descar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Tchau 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 Tchau